Fala xuxus, adivinha onde a gente tá hoje? Começando mais um videozinho hoje de um jeitinho diferente Porque a animação aqui tá total! Vai tomando, dá uma olhadinha lá, ó Só um spoilerzinho, hoje é Hopi Hari e eu tô muito animada Como vocês estão se sentindo? Primeira vez de vocês, né? Eu sou a guia turística Eu tenho medo de altura, tá ligado? Desse tamanho todo, com medo de altura, tá feliz, Cocó? Tô Feliz quanto? Mostra a sua cara de felicidade Ai, galera, vai tomando, vamos tentar documentar tudo aqui pra vocês Você, nós vamos A gente vai A gente vai sim Tá tendo as Olimpíadas lá na Torrienta A gente vai sim A gente tem as Olimpíadas bem de perto A Torrienta, o roubalista ali embaixo O Roma Eu me senti numa criança Ai, que bonitinho Ai, que lindo Que lindo Eu quero ir na montanha russa Eu vou melhorar de pau já Vamos Vai naquele lá, ó Esse Vai só naquele Você vai no mais alto Esse é bizarro Você vai no mais alto comigo, viu? Vai Vai, vai Vai na Torri Tô nem aí Quando eu vou viajar de avião O fechou ele fica assim, ó Aí só quando... Você vai comigo, Neyce Vai Então nos vamos Uhul Você tá comigo ou não tá? Contigo Então pronto, você vai comigo Então galera Olha onde a gente vai se meter agora A gente é no próximo Prova Segura? Qualquer coisa Quero indenização Porque eu tava dormindo Essas duas aqui, ó A culpa foi tua Não, foi do PH Primeiro começou o PH Depois foi o mínimo Foi pra ti E agora tá todo mundo aqui Vai confiar em mulher Vai tudo confiar em mulher Não confiar em mulher não Só na minha namorada Eu não mandei vocês terem Amidade feminina Te arrasta mesmo Se virar É a galera de trabalho, né? Cadê? Olha O que Vinicius? Eu vou ver aqui O que é que tu falou? Eu tenho muito medo Replay, replay galera Eu tenho muito medo Só toma cuidado Pra não pegar o shampoo Na hora de se virar Dá uma Posadinha O shampoo vai arrastar Vai pro brilhar na parada Naquele dia ele lá em cima O PH Tu ganhou foi chifre Não foi arrasta não Não, foi PH Eu tô rindo Você tá rindo, né? Olha quem precisa de inimigo Com o amigo Eu tava rindo Ganhando chifre, não arrasta Você rindo de mim? Eu tô levando bem Eu tô levando um véio Ele veio patói Eu tô levando bem Eu tô levando bem lá no brinquedo Eu tô levando bem lá no brinquedo Não, não Aqui de azul Não, você é 70 anos de idade, pai Não tá rindo Meu amigo aí Volta, pai Tá animado? Caldona, você segura a minha na U Ó Negativo Sim, senhor Negativo Você também Eu não Mas já vai te fechar E aí, Joyce O que achou? Emocionante E aí, Vini? Pô, tô decepcionado Sinceridade Pô, decepcionado Pensei que ia, sei lá, voar Alguma coisa Pensei que ia ficar com medo Não, não Seja sincero Não, não sei Calma, é a zoeira minha Que eu não tenho medo de altura Aham Brincadeira, eu tenho sim Mano Na hora que ele girou lá Um monte de vez Não, na hora do giro foi É de boa, mano Foi loucura Assim, deu uma emoção Mas não é o medo É legal Olha isso aqui Olha isso aqui Que da hora É lá que a gente vai Ah, parece bagulho de Isso aqui Vou botar você no escuro Galera, estamos indo agora Para o segundo brinquedo Que é esse aí, né Esse daqui se chama Evolution E basicamente Evolution, né? Não, a catapu é outra Não, esse daqui é a catapu Exato Evolution, vamos lá Esse daqui é uma máquina do tempo É esse negócio aqui Que solta um carrinho voando E aí ele roda E aí ele vai pra frente E aí ele volta de costas E é isso É uma montanha você com looping Basicamente É louco, é louco Tá preparada? Tô Tá mesmo? Você tá? Tá preparado? Pra entrar no futuro? Não Eu gosto do futuro Eu tô em medo Vamos agora Pro nosso segundo brinquedo Depois de uma hora e meia De espera De uma hora e meia Nada, foi Uma hora mais ou menos Olha, agora nós vamos Será que dá pra ir? Pegadas amarelas Pegadas amarelas Tem que ir do meu ladinho Vai sair pulando a bolsa Tem lugar pra deixar a bolsa não? Ah não, eu quero ir com o Vinícius Então eu quero ir com o Codorno Vai cobre aí Não, eu quero ir com o Codorno Ah não Você pode ir na bolsa Você gosta de ir com o Codorno Coração vem ainda Ele tá gritando assim Moça Eu vou parar aqui Pode acabar com a brincadeira A gente vai ter outros filhos A gente tem que ir naquele depois Você senta e ele gira Ele tá girando assim O balanço vai girando e gira E é literalmente um balanço Você fica na catoria Bora, Jai Tê Bora Essa atração pode não se adequar a 200 com estatura superior a 1,95 Ou torno acima de 125 mil Para o Nuelé não é recomendado a gestantes Pessoas com valor atirar a gestão E a gente tem que ter a gente Cara, a gente tem que ter a gente E a gente tem que ter a gente O que é isso? E o que é isso? Bora, Joyce! Bora, Vinícius! Mano, foi em caô, mano. Tô com medo de sair, gente. Você trouxe o dedo? E aí, Joyce? Tremendo de medo. Esse eu tô com medo de verdade. Tô falando sério. Cara, o negócio gira assim e de cabeça pra baixo. E tô com você deitada ainda. É, eu vou vomitar. Credo. Credo. Acabei de comer um lanche desse tamanho. Não, faz tempo já. Faz tempo, a gente já viu o Joey. Faz mais duas horas. Tem uns 40 minutos. É, a gente já foi ver o Joey. Por isso que a gente foi ver o Joey, entendeu? É. Eu tô com medo real, gente. É muito difícil de mentir que eu tô com medo, mas eu realmente tô com medo. Eu também. Ai, codorna! Codorna, qualquer coisa. Segura a minha mão. Amor. Tchau. Codorna, segura a minha mão. Por favor. Tchau. 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 Com as luzes todas acesas e a Marginal topa. Que Marginal? O Bandeirantes? Sei lá o nome daquilo. A estrada lá. Ela veio passar o chave e acha que tudo é Marginal. Ela acha que tudo é Marginal, mano. É só em seguida Marginal. Só o que tem em São Paulo. Estou tudo a pé. Agora é. Ó a Brenda. Eu nunca vi uma paulista falando mal paulista. Só comer. Eu não posso. Vai tomar café. Nossa que frio, cara. Ei. Preparado? Cadê o vídeo? Ei, preparado? Ó. Eu já fui, né? Eu me bati todinho, mano. Mano, esse foi muito melhor do que o outro. Muito melhor. Melhor, cara. Esse foi o melhor de todos. Não. Mano, me bate todinho. Pensei que eu ia sair lá, mano. Eu não sabia que batia tanto. Fiquei com medo disso. Tinha hora que eu pensava que eu tinha desmaiado. Porque eu tava batendo assim. Eu bati minha cabeça no cotovelo. Meu Deus. Meu amor. Olha o meu cabelo como tá. Muito rápido, mano. Foi muito massa. Foi o cabelo pra frente pra não voar. Primeira coisa. Achei que o carrinho ia sair. Eu também. Parece que eu ia sair pra fora da curva. Não sabia que era assim, não, mano. Eu amei. Esse foi o meu preferido. Disparado. Vamos em outro, rapidão. Só mais um. Tô em choque, velho. Tchau, tchau.